Música Música Ei, 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 ei Ei, ei, só a Passar o som Ei, 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 ei Puxa disso Puxa Jazzinho Ei, ei, some a Ei, ei 100% embora do uma boa Maragoceno e companhia, toma boa Essa coisa aí Temos uns copos aí personalizados A carata da festa Apenas cinco reais o copo Vamos comprar logo o seu Vai, chato, sabor Uh Chato, puladinho, meu pão Tá bom demais Paracelo Bruce Bora, Bruce Maragoceno, forró, toma boa Abraço, toda a turma boa Rapaz, fiquei sabendo Uma promoção agora especial Você compra uma vodka E ganha outra Rapaz, paga um e leva a outra de graça Aí é pro cara ficar bebendo Não tem jeito não, viu, Márcio Ih Ih, 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 som, som Bora, rog, né Acaba com o Rosê Marque o seu bem, só o nome dele Ih, hu Tem jogada cem por cento e mal Toma, amor, essa equipe maravilhosa Som, som Ih, 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 ih Tchê Som, 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 som Ih, 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 ih E, ih, 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 som, som Sim, bora Ih, a bufela, Sersinho Uh, ora, Gans Ih, raparigo Equipe 5, sim de bala Eu bebo o energético, safadão É nóis Vambora Ô, xa, xa Olha aí, ó Chão de fula aqui Aí, dentro Nego na batalha o nome dele Paranel Olha a buceira Uh, onde mais? Aparecimento, distribuidora, vitória Toma, boda com nós Opa Ó o avião, ó o avião Daquele, distribuidora, vitória Também dá com nós Obrigado pelo carinho Ofrecimento, barbearia Dom Manuel É nóis Isso Barbearia Dom Manuel Olha, bora Olha pra cá, besta Bora, meu parceiro Everton Valentim Estampa aqui Aqui não Estampa aqui é moral, viu Aqui, ó Estampa aqui Aqui não Lá Ô, bicho bom Maravag, meu patrão Wagner e companhia Wagner é baitola Barbearia Dom Ai, não Distribuidora, vitória Toma, boa Meu amigo Morena Morena Meu bailado aí A Lorena Morena Meu amigo Moisés Cheira preguido Estourou de novo Moisés Na altura Altura sete É ruim, hein Moisés Era ruim se fosse Inversa Meu amigo Chico doido Energético Safadão Esse é bom demais Bora, Everton Valentim Meu parceiro Toma de onde? Ô, celular ruim se fosse Meu Deus Vamos Dá isso aqui pra ti, ó Dá gosto de cena Tá bom demais Marquinhos Marquinhos É o nome dele Bora, Marquinhos Ah, legal Bora, Borobés Suigado, Borobés O nome dele é Ganso O homem que fechou a rua A rua dele lá Pra fazer o aniversário O bairro todinho Final de conta Foi preso Foi no final Foi Foi preso Mas mandou saltar Na mesma hora Ô, cabarrão Quase de rua Gato forte Ei Homem é moral Fechou até a durização Fecha e pronto Acabou Lucivão da Kelly Rapaz, faça isso não Para não Bora, cheira pregui Estourado É o Barauna Ah, pois é Quero que Equipe 100% em valor Pois é, cheira pregui É a mais famosa Pé de Serra É ruim, mas é Veja a Barauna Daqui a pouquinho Aqui no palco Com nós Cantando Muito sertanejo E muito Pé de Serra Viu Que a mulher sabe Fica, menino Atenção Macharada A mulherada Tá reclamando Que não tem homem Pra dançar Mulher, cadê Açar? Cadê os homens? Ô, cabas Trouxo Temos um copo Personalizado A carata da festa Apenas 5 reais Compra lá no bar Viu, um copo 5 reais é o copo Vamos ajudar aqui A feijoada É bom, anima Aê, achou Falou que não tinha ontem Tá aí, manhã Achou, mano Cheira pregui Estourado É metade Mais rádio por 3 Né, macho? Uh Maralé O meu parceiro Lé Estourado Quer dizer Que a gente vai fazer O nome dele Puxa, Zé Puxa, Zé E aí, de poder Gosta Chocoladinho Puxa Rapaz, olha o Paulinho aí Acosta, Paulinho Estourou de novo Olha, Lucas Vem você no Lucas 10 Aí, macho a presença Um abraço Uh Minha amiga Geisa Gugel Estourado Bora, Chico Doido Arrocha Chico Doido Ô, cabarré Forrozeta Molesta Uh Geisa Loiola Jota pro ladinho Alvim, meu véi Diretamente da feijoada Da equipe 100% em marco Augusto Senna Meu parceiro Augusto Senna Cabaforrozeta Só lembrando a vocês que ainda tem copo Personalizado a caramba da festa Apenas cinco reais o copo, hein É, meu véi O copo dá 100% em marco Essa equipe Arrochada Uh Ô, rapaz Dumbar tá vendendo é tudo ali, ó Tudo na promoção Bá, dá 100% em marco Ô, anima Distribuindo a vitória Dumbar bota com nós Obrigado pelo carinho Uh Recebendo Andresa Calçado A loja que me calça Eita, as levas baixas Bola bebê Bora pagar Negócio da mão Presidendo Lava Jato E o Oce Tamo junto É a clínica automotiva É o docente Meu patrão do Silvão Meu doutor Sedens Estourados Eu tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Agora Com essa caridade Garçom não quero demora Trago uma bebida Quente Sem beijajar nada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaquejada Tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Agora Com essa caridade Garçom não quero demora Trago uma bebida Quente Sem beijajar nada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita Que saiba dessa porrô Mas não me chagarrar Pra eu não ficar só Garçom venha de perto Cê tá morrendo de vontade Trago uma cachaça Me faça essa caridade Ei Garçom Tô morrendo de vontade Ei Garçom Me faça essa caridade Ei Garçom Tô morrendo de vontade Ei Garçom Me faça essa caridade Puxa Jérgida Quase um Chocoladinha Almeida Fazendo a diferença Passa para meu pão Não adianta me pedir pra voltar Pra você Que eu não vou lhe atender Foi você que quis assim meu amor Tanto, tanto que eu pedi pra você Não adianta me pedir pra voltar Pra você Eu não vou lhe atender Foi você que quis assim meu amor Tanto, tanto que eu pedi pra você Não brigar Mas não quis me escutar Agora, pede o meu perdão Eu não dou Tanto que eu te pedi pra você Deixar de ser da amadona Agora, pede pra voltar pra mim Eu te respondo assim Vai, sua bola, então Agora, Marquinhos, eu dei Leva tudo ao vivo, Marquinhos, eu dei Queijoada É aqui que 100% em barro Queijoada é a boa Simbora Ora, Augusto C Esse é porrozeiro, velho Desse jeito sim, viu, minha filha Vamos ver com o beijinho Vem, assim, ó Desse jeito sim Desse outro jeito não Desse jeito sim Desse outro jeito não Aperta na cintura Mas cuidado com essa mão Desse jeito sim Desse outro jeito não Desse jeito sim Desse outro jeito não Aperta na cintura Mas cuidado com essa mão Você com essa mão boba Fazendo danação Só quer dançar no escuro no salão Vamos pro que lado Onde está o lampião Desse jeito sim Desse outro jeito não Desse jeito sim Desse outro jeito não Desse jeito sim Desse outro jeito não Aperta na cintura Mas cuidado com essa mão Desse jeito sim Desse outro jeito não Desse jeito sim Desse outro jeito não Aperta na cintura Mas cuidado com essa mão Dançando afigurado como alinação Os calades mataram o cavulão Vamos pro que lado onde está o labião Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Aperta na cintura, mas cuidado com essa mão Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Aperta na cintura, mas cuidado com a mão sujei Mas desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Aperta na cintura, mas cuidado com essa mão Desse jeito sim, ora com cem por cento de bala O que é que rebou? Desse jeito sim, desse outro jeito não Aperta na cintura, mas cuidado com essa mão Você com essa mão boba, fazendo danação Só quer dançar no escuro do salão Vamos pro que lado onde está o labião Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Aperta na cintura, mas cuidado com essa mão Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, desse outro jeito não Desse jeito sim, com o braço não Aperta na cintura, mas cuidado com essa mão Eu sou casado, mas tudo muito belo Não é ela que eu levo pro forró Aonde chega com o braço não Desse jeito sim, do braço não Desse jeito sim, do braço não Casado também namora Marquinhos, você deu o lado pra mim Namorador, longe da sua senhora Casado também namora Casado também namora Namorador Puxa, Zezinho, um solo, solo Aí ele vai editar Edita aí, viu Marquinhos Quem quiser emprego Me procure que hoje eu vou dar trabalho Eu sou casado, sou homem 100% E o casamento não tiro nenhum pedaço Pra lhe provar que ainda tô inteiro Outro suteiro que não faz o que eu faço Casado também namora Casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Casado também namora Casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Que o casado nada faz E o rapaz é que tem muita potência Tem que saber tudo que o solteiro tem Casado tem também E com mais esperinha Casado também namora Casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Casado também namora Casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Eu sou casado Uma mulher muito bela Mas não é ela que eu levo pro forró Aonde eu chego é com a gatinha do lado Tuberculoso é que come no braço Aonde eu chego é com a gatinha do lado Tuberculoso é que come no braço Olha a garota da vizinha tem o cabelo comprido Baixo da cintura Fala, Simão! Uma amiga para a cozinha Passou o dinheiro a janela E a mãe dela dizendo Coitada, coitada, coitada e bela O dia deus comprou uma fita linda Uma fita de renda pra amarro o cabelo dela Mas de manhã, antes de se levantar E se manhou de quitar Minha fita vira e bela Mas é que ontem a garota deu azar Deu um mergulho no mar E perdeu a fita dela Eu encontrei a mãe dela com a chorante Já tô esperando ver a vizinha em bela dela Encontrei a mãe dela com a chorante Já tô esperando ver a vizinha em bela dela Me ajuda a procurar Já, já A vizinha em bela dela Eu quero me encontrar Entrega A vizinha em bela dela Me ajuda a procurar Já, já A vizinha em bela dela Eu quero me encontrar Já, já A vizinha em bela dela Puxa, Zazinho da Cordeão Uhul Agora é mais pra você gostinho pra você dançar Pode pro ladinho um beijinho fazendo a diferença aqui Nova história E a parceiro sai do balcão do velho Eu não pude Quase Olha a garota da vizinha tem o cabelo copido Abaixo da cintura e na altura do lixo Na liga para a cozinha Passa o dinheiro na janela E a mãe dela dizendo Coitado com a birimela Um dia antes comprou uma fita linda Uma fita de renda pra abarrar o cabelo dela Mas de manhã antes de se levantar Disse mãe, onde é que tá a minha fita birimela Mas é que ontem a garota derroça Deu um negro no mar e perdeu a vida dela Eu encontrei a mãe dela quase chorando Já tô perguntando a birimela dela Encontrei a mãe dela quase chorando Já tô perguntando a bora A birimela dela Quero me encontrar Já já a birimela dela Sete meses de prisão Ainda a solidão por causa do seu amor Não há dinheiro Pague a criança da paixão Como é grande a minha dor A música do Lula Me ajoelhando a seus pés Me implorando pra votar Peço por favor mais uma chance Quero o meu erro consertar Ajoelhando a seus pés Me implorando pra votar Me peço por favor mais uma chance Quero o meu erro consertar Me tira essa prisão, amor Me tira essa prisão A chave do cadeado, amor Está no seu coração Me tira essa prisão, amor Me tira essa prisão A chave do cadeado, amor Está no seu coração Sete meses de prisão Na cidade da solidão Por causa do seu amor Não há dinheiro que pague A criança da paixão Como é grande a minha dor Ajoelhando a seus pés Me implorando pra votar Peço por favor mais uma chance Quero o meu erro consertar Ajoelhando a seus pés Me implorando pra votar Eu peço por favor só uma chance Eu quero o meu erro consertar Me tira essa prisão, amor Me tira essa prisão A chave do cadeado, amor Está no seu coração Me tira essa prisão, amor Me tira essa prisão A chave do cadeado, amor Está no seu coração Quando tu balança Dá um nó na minha poça Quando tu balança Dá um nó na minha poça Quando tu balança Dá um nó na minha poça Quando tu balança Dá um nó na minha poça A chave do cadeado Entrando e o colher gemendo A poeira subindo e o suor descendo Quem já tava perto já tava querendo E eu tambaleando E a te dizendo Quando tu balança Dá um nó na minha poça Quando tu balança Dá um nó na minha poça Quando tu balança Dá um nó na minha poça Quando tu balança Dá um nó na minha poça A barra quebrou E eu naquele jogo Tava me queimando Mesmo sem ter fogo Só da tia palma de perna Puxada como quem atira Quem ouça pintada Quando tu balança Dá um nó na minha poça Dá um nó na minha poça Quando tu balança Dá um nó na minha poça Quando tu balança Essa menina, essa menina é uma brada Essa menina, ela é apimentada Essa menina, essa menina é uma brada Essa menina, ela é cobra criada Essa menina, tudo que ela vê, tudo que ela vê Tudo que é, foi o preconceito, alimenta Tudo direitinho, mas nunca fala quando nós estamos Essa menina, essa menina é agora, meu filho, é nós Ela é cobra criada Essa menina, essa menina é uma brada Essa menina, ela é apimentada Essa menina, faz tudo com jeitinho Essa Paulinha, essa Paulinha é uma brada Essa Paulinha, ela é apimentada Essa menina, essa menina é uma brada Essa menina, ela é cobra criada Essa menina, essa menina Menina é uma brada Essa menina, ela é apimentada Essa menina, essa menina é uma brada Essa menina, ela é cobra criada Quem tiver desempregado, me procure Que hoje eu vou dar trabalho Tô me vendo Olha que a festa tava boa Na casa do Elinácio Não havia embaraço Todo mundo a balançar O seu fondeiro, na sua fonda Cartigando e machucando Os oito baixos sem parar Mas o Elinácio era o dono do salão Fazer exibição para o povo apreciar Todo mundo querendo imitar o Red Porque o Red era o melhor do balançar Todo mundo balançava com o Red Todo mundo com o Red a balançar Todo mundo balançava com o Red E todo mundo com o Red a balançar Já era madrugada e o fórum continuava Todo mundo chegava, gente, para apreciar Um balançado que o Red ainda se vazia Ninguém podia ficar olhando sem dançar Mas de repente apagaram o Lampião Foi grande a confusão ali naquele lugar Porque queriam todos imitar o Red Porque o Moisés era o melhor do balançar Todo mundo balançar Moisés, cheira preguido Todo mundo com o Red a balançar Todo mundo balançava com o Red Todo mundo com o Red a balançar Todo mundo balançava com o Red Todo mundo com o Red a balançar Todo mundo com o Red a balançar Olha que o carro passou anunciando Que tem forrão lá na rila onde eu morro As meninas já estão se arrumando E se não for, também aí eu choro Eu vou fazer um role com o doutor do Sirron Essa eu não posso perder, brincar não, viu? Essa noite vai ser lua de montão Eu vou dançar, vou beber e vou comer Eita bichona, me dê papai! Vamos lá! Olha que eu sou um corruzeiro alucinado E quando vai, eu dito no forró Eu só saio quando tiver terminado E com certeza, eu nunca saio só Eu vou fazer um role no patrão Essa eu não posso perder Essa noite vai ser lua de montão Eu vou dançar, eu vou beber e vou comer Essa música é da namorada do Moisés Ela era miudinha Mudei seu nome, taburete de forró Foi quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela era miudinha Mudei seu nome, taburete de forró Foi quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela dançando e balançando os cachos E meu cinto e vinte embaixo Quase viram pele em bode Do lado dela um sujeito sem rede E eu ali com dor no peito Mas como é que pode? Tava tocando um banhão cheio de dedos Quando dei fé, tava tomando choppinho Menina, você vai criando asas E eu levo você pra casa E a gente faz um monte de taburete A música do Moisés Ela era miudinha Mudei seu nome, taburete de forró Foi quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela era miudinha Mudei seu nome, taburete de forró Foi quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela dançando e balançando os cachos E me deu ciúme Porque dizem que o perfume Que é pequeno e estira mais Do lado dela um sujeito sem rede Apagado o candeeiro e derramado o gás Ai que vontade de chegar ação com o dedo Pra tirar esse fone aqui de mim Menina, você vai criando asas E eu levo você pra casa A gente faz um monte de taburete Tem mala, malinha e maleta Tem bolsa, bolsinha Tem mala, malinha e maleta Tem bolsa, bolsinha Deu uma brigada Com o terreiro da vizinha Deu uma brigada Com o terreiro da vizinha O galo quebrou a crista E se lascou Foi a galinha Quando é tempo de caju Todo passe pelo bem Quando é tempo de caju Menina de quinze anos Usa o vestido bom O Moisés e a gata dele A baixinha escorregou E o Moisés e a gata dele Onde é que eu vou fazer 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 Olha a única Sousa Onde é que eu vou fazer 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 C3 Estourados Tigue-tague, tonto do meu coração Pode acelerar quando eu ver você A minha cabeça fica mil por hora Meu corpo arremiado de tanto querer Tigue-tague, tonto do meu coração Pode acelerar quando eu ver você A minha cabeça fica mil por hora Meu corpo arremiado de tanto querer Ai, que corpinho lindo Sendiado pela tentação Tem feitiço nos olhos Com a fogueira do seu coração Ai, que corpinho lindo Sendiado pela tentação Tem feitiço nos olhos Com a fogueira do seu coração Chama do prazer, o corpo da paixão Vem cedear meu coração Chama do prazer, o corpo da paixão Vem cedear meu coração Vem cedear meu coração Chama do prazer, o corpo da paixão Vem cedear meu coração Corró de sua perda, só não é seu dia Só não é seu dia, senão não tem valor Corró de sua perda, só não é seu dia Só não é seu dia, senão não tem valor Amigo, toca do homem, priviado O bom dessa festança de manhã é o xixá Amigo, toca do homem, priviado O bom dessa festança de manhã Chega de um horrível, quem ama, quem não quer Quem é que não gosta O choro do sereno que a gente ama O cabra é pra comer batom O toca do homem, priviado O cabra é pra comer É pra comer batom As meninas tão chamando É pra comer batom As meninas tão chamando É pra comer batom Eu amo a vida de gado Eu avanço por um bravo Eu gosto desse lugar Moça nova quando cresce De repente se vai e desce Não quer saber de brincar Vem, vem, vem Vem cá, puxamego, dá Você tem que me querer Não vamos nos separar Vem, vem, puxamego, vem Vem cá, puxamego, dá Você tem que me querer Não vamos nos separar Vem, 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 vem cá, puxamego, dá Você tem que me querer Vem, 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 puxamego, dá Você tem que me querer Não vamos nos separar Na hora em que você chegar, você vai ver O que é que eu vou fazer com você, você vai ver Vou virar você pelo avesso, meu brinquedo, meu travesso Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito Saco de doente, sair fora da razão Você vai cair na minha telha Como um bosque que vai por aí na solidão Venha meu amor pra você ver Como é, como vai ser, como vai funcionar É que meu carinho é diferente Do mais inteligente, do mais jeitinho de amar É, tem jeitinho de amar, amar Meu jeitinho de amar O meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Na hora em que você chegar, você vai ver O que é que eu vou fazer com você, você vai ver Vou virar você pelo avesso, meu brinquedo, meu travesso Você vai me conhecer Vou te dar amor de qualquer jeito, vou te sacudir doente, sair fora da razão Você vai cair na minha telha Como um bosque que vagueia por aí na solidão Venha meu amor pra você ver Como é, como vai ser, como vai funcionar É que meu carinho é diferente Quanto mais inteligente é meu jeitinho de amar É, meu jeitinho de amar Meu jeitinho de amar Meu jeitinho de amar É, meu jeitinho de amar É, meu jeitinho de amar As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Pó! Você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E não ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me calo, eu gosto de você Mas acontece que já tô cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme tá matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se tô na rua, pensei em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião O teu ciúme já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude esse teu jeito de falar Esse teu modo de tratar Andrena Cruzeta A quem te ama e te quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Continuando desse jeito Você pode me perder Mude esse teu modo de tratar E até isso A quem te ama e te quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Tu tá gostando, tá? Tá gostando, tá? Tá gostando, tá? Tá gostando Puxa, Zezinho A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Desse plete você bota as asinhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e cuia, amor Que eu não vou dar nem aí Pro borro, nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de mala e cuia, amor Que eu não vou dar nem aí Pro borro, nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Vai, 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 Clebinho Clebinho delícia Estourado Vixe Estourou de novo É estourado, meu filho É a cara da Almeida Eita porra Uhul Daqui a pouco vem a participação dela Geisa Parauna O tesão do forró Uhul Uhul Bora Ganso Ganso do forró Estourou de novo Uhul Ganso, peste na panela Temperado, guisado Veja parauna pra vocês Vamos no seu forró Oh, oh, oh Sem você eu não queria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero Vem que eu te quero amor Eu sempre fui só O seu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só um tempo Poderá dizer Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passa o tempo esquecida Fazer o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Quero, quero tanto ter você pra mim Você, pra mim Você pra mim Vida, minha vida Vida, minha sim Oh 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 Torno dos meus창ions Toda inspiração Respiração, respiração Lido, porra, todo lindo Doce emoção Com a sententura e com o teu olhar A tua alegria é o que me faz cantar Quero ser esclama desse teu amor Faço tudo por você, porque eu estou Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você A cada tempo que eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada O que vou fazer Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Um dia confia a coragem Timidez é bobagem Bonito é o amor Sério, vai sério Viva sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço Tudo que eu sempre quis Meu coração É o amor Desejo e paixão Soi acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor O que é que eu faço amor Pra encontrar você Mas o que posso fazer com meu coração Reenlouquece então Eu sou louca por viver Mas esse amor está acima De qualquer razão Meu doce pecado é te querer Se for criticada é por amar Que seja de tanto amar você Meu doce pecado é te querer Se for criticada é por amar Seja de tanto amar você Meu doce pecado é te querer Meu doce pecado é te querer É como o sol, se inteira no ar Se a mar é pecando, eu vou ficar em mar Marimago, você sempre curva Sei que você sempre manda mágoa no seu coração Mas foi tudo bem, era isso não Desde o contínuo, antes de te amo mesmo assim Sempre te amei, vou te amar até o fim É sempre assim, lembrei Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite minha cama, não consigo te esquecer E se for por vir, eu sonho com você Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite minha cama, não consigo te esquecer E se for dormir, eu sonho com você Sei que você deve guardar mágoa no seu coração Toda op서 Surende de te amar, não consigo te esquecer Toda noite minha cama, não consigo te esquecer Em minha cama, não consigo te esquecer E se for dormir, eu chamo por você Sempre que te vejo, sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que ouvimos em chorar Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer E se for dormir, eu chamo por você